Fala galera, hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon, nós vamos abrir aqui esse ovo de codorna aqui Vamos ver se a gente consegue alguma parada boa aqui, tá galera? Um mascotinho legal aqui, mas a gente só consegue um mascotinho simples aí, ó Mascote comum, Mirelle, beleza? Vamos botar aqui coleção aqui, ó, show de bola, vamos ver Vamos achar ela aqui, ó, cadê ela? Mirelle Aqui, moleque Vamos botar no lugar de quem? Botar no lugar desse aqui, ó galera, vamos botar no lugar desse aqui Beleza, depois a gente vê essa parada aí, tá galera? Agora que a gente vai fazer aqui, ó, vamos participar nossa gameplay aqui Eu quero deixar ele full, eu quero buscar esse tubarão aqui, galera Eu quero buscar, tubarão não, dragão, né? Então brota aquele like aí, compartilha o vídeo comigo com vocês Valeu, eu conto muito com o apoio de vocês aí Canal novo na descrição, tô postando o last day direto Só vídeo top Corre lá, galera, corre lá O que que a gente consegue aqui, ó, sobreviver, ponto Ah, show, dá pra completar aqui Aqui, ok, acumule um total de 900 Caraca, pontos, cara É a nova tarefa, então a gente tem que fazer vários pontos aí Pra conseguir essas paradas aqui, tudo aqui vai dar, valeu? Vou botar um, vou botar um grátis aqui no mapa, tá galera? Não, vou botar não, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pro jogo lá que a corda vai estancar, mano Vamos tacar fogo em geral, mano Vamos tacar fogo em geral aí Não quero saber de mapa não, galera Não quero saber de mapa não Vamos puxar o microfone mais pra cá pra atrapalhar não Não atrapalhar o tuba não Que a gente vai fazer umas 10 minutinhos aí Tá feliz demais Galera, deixa no comentário aqui o que vocês acham De eu trazer pro canal Jurássic O Word O jogo Beleza? Jurássic O Word O jogo Deixa no comentário quem joga Pra poder passar a dica reputuba Aí eu cheguei a postar uns 15 vídeos Há muito tempo atrás Mais de um ano atrás E eu parei, beleza? Então eu conto com o apoio de vocês aí Valeu? Vai deixando nos comentários o que vocês acham aí De eu trazer uma série desse jogo pro canal, tá? Eu vi que quase ninguém tá postando ele no... No YouTube Mas é um joguinho lá Um joguinho da hora, cara Um joguinho da hora Beleza? Eu ia pegar minha conta meia... Meia sambada lá Mas eu vou começar uma do zero, beleza? Vou começar uma do zero Vai depender de vocês também Se você falar Porra, Tubarão, não tá esse jogo não É um jogo chato, pá, não sei o que lá Aí eu não trago, né, galera? Ó, ó Já comecei a queimar geral, mano Já comecei a queimar geral Queima esse palhaço aí, ó Hi, hi, hi Cara, eu quero pegar aqueles... Aqueles carinha ali, mano Eu quero pegar eles, cara É questão de honra passar a pegar eles Hum... Na hora que eu ia queimar esse palhaço aí, galera Na hora que eu ia queimar ele Porra Deu ruim aqui, ó Beleza, vamos lá Vamos pegando tudo que tem direito aqui, ó Pega essa mulher, pega essa mulher Pega aí, ó Os protetores dela aí, ó Ah, esses caras são chatos, cara Esse darqueiro aqui, ó É carne de pescoço também Pega aqui, ó Boa Pega Pega aí A gente tá com a arma na mão A gente pega Beleza Sobe, tuba Pega aí, ó É o que? Os ratos, né? Uns ratos ali, mano Show Show de bola Então vamos lá Opa, pega aqui, ó Beleza Vai proteger não, parceiro Vai proteger não Que aqui a gente... Cara, me espetou É, safado Toma Moleque Vai espetar a mãe É? Vai aplicar flecha em outro canto, parceiro Aqui não Aqui no tubarão você não pode aplicar flecha Tá proibido, tá? Tá proibido aí aplicar flecha Beleza Show Pega aí, ó Pega geral Caraca, a gente tá destruindo geral aqui, ó É, caraca, mano Esses arqueirinhas chatos, malandro Ah, deixa eu ver teu pé daqui, mano Deixa eu ver teu pé daqui Que isso é um chato, mano Quebrei uma gaiola ali Que eu não sei nem O que é aquela gaiola ali, hein Quebra essa daqui, ó Beleza Show Cadê a gema, cara? Cadê a joinha pra gente? Beleza Ih, moleque Aí sim, galera Aí sim E vamos que vamos, tá? Vamos que vamos Ih, moleque Pega aí, ó Tô ouvindo um rebatuque aí, hein Tô ouvindo rebatuque Que aquilo ali Dragãozão Pega ele Ah, é ruim, parceiro Só ficou tada Caída, mano Opa, eu vi uma gaiola aqui Ah, vi uma gaiola vazia Mas vazia Gaiola vazia Como é que vai salvar eles? Missão concluída aí, ó Uma missão concluída aí, ó Show Pega esses dragãozinhos aí, ó Todinho Destrói eles Pega pimentinha Fogo neles Ih, hi, hi Pega a letra U aqui, ó Tuba Pega a letra U aí, ó Fogo em geral Queima em geral Queima porque a gente Ih, ah, pra queima até a doutora Ih, ah, pra que isso que eu fiz ali? Rapaz, eu fiz uma parada ali Que eu não sei o que eu fiz não, mano Que isso, hein? Beleza Show Aqui tem uns dragão aqui, ó Pega o porco voador Hi, hi, hi Opa, dragão Não vem não, parceiro Não vem querer sacanear a gente Porque é morte, parceiro É morte, tá? Vamos por aqui, ó Vamos descer aqui, ó Vamos descer aqui, ó Pegar todo mundo aqui, ó Beleza Desce aqui, ó Ih, moleque Chegamos aqui no setor dos goblins, mano Ah, não Passei direto? Eu não Tem uma parada aqui, ó Vamos subir aqui, ó Vamos ver aqui, ó Pra cá, ó Ah, moleque Pega o dragão Pega o dragão Caraca, olha que mais dragão aqui, ó Pega aí, ó Show, pimentinha Tá bonito Tamo bem na fita, hein, galera Tamo bem na fita aqui Mas eu vi um dragão aqui, ó Nossa, irmã Ascote, ó Fui com tudo pra cima deles, cara Fui com tudo pra cima deles aí, ó Vamos descendo aqui, ó Tem mais uma parada aqui Pra gente descer aqui E sair pegando geral, hein Beleza? Boa, garoto Ó, ó Caraca, moleque Pegamos gema e tudo Cadê aquele grandão? Cadê aquele grandão? Quero ele, hein Quero ele Cadê ele? Bora, tuba Pega, caraca Ele tá longe Queima ele todinho Caraca, tamo jogando muito, galera Tamo jogando muito Tem dois dragão aqui, hein Cara, aquele dragão some, cara Do nada Ele reparou? Eles voam Ah, que eles usam um turbo, né Mas não vai fugir, não Que eu te pego, parceiro Eu te pego Aqui é o tuba Dragonzort Caraca Mas esse setor aqui é horrível, cara Esqueci disso Setor aqui é desses bichos aqui Nojento Que fica, porra Só se focando ali Parado ali A gente fica batendo nele ali Beleza, show Ai, a bomba, cara A bomba Eu fui de olho grande Peguei sem querer Esse dragão aqui, ó Nem peguei o dragão Ele que pegou o tuba Entendeu? Mas vamos lá Vamos lá Tem aqui, ó Douradinha aqui Vamos pegando tudo Vamos deixar nada pra trás, galera Douradinha a gente deixa nada Cara, formigão Formigão Ah, bomba Era bomba Não vi que era bomba, cara Na moral Não vi que era bomba Quase cai na bomba de novo Caraca Pega ovelhinha Boa Pega ovelhinha Pega o formigão aqui, ó Não sei se formigão dá muita vida aqui pra gente Aqui, ó Mas ajuda, né, cara Ajuda Porra Quase que O dragão ali Pega a gente ali O gigante ali Pega a gente ali Mas vambora Mete o pé aqui Tubar Isso, douradinha aí, ó Pega o serubu aí Vamos por cima aqui, ó Vamos chegar na terra dos goblins, cara Vamos até a terra dos goblins Vim aí, ó Pra gente poder ficar como? Carne de pescoço mesmo Pegamos um dragão aqui, ó Show Pô, tá na hora de vir uma febre Não tá, não? Tá na hora de vir uma febre, ó Ih, moleque Pega essas moedinhas aqui Caraca, fica sambando pra lá Samba pra cá Beleza, show Opa, aí sim, parceiro Aí sim salvou Aí salvou a firma Ih, pega eles Queima geral, mano Queima geral, mano Aí muito top, cara Eu não sei como é que a galera Não joga um jogo desse, mano Quase ninguém joga, né Só o tuba mesmo que joga aqui no Brasil Esse jogo Só o tuba Beleza, hein Tá pegando poucas vir, né Um dia, quem sabe, né Um dia, quem sabe Pega views boa, né Mas vamos lá A gente não pode desistir Ah Não acredito, cara Cair naquele bombom sinistrão, mano Porra Que isso Galera, eu não tô jogando sem Com vocês, tá Não tô evoluindo Nada sem vocês Tô jogando tudo aqui em gameplay Pra gente tentar ver Como é que a gente fica, hein Entendeu De novo o tubombão, cara Ih, agora tem que meter o pé daqui, cara Vou morrer aqui Vou morrer aqui Aqui deu ruim Pega o grubu rei aí, ó Boa Pega aí, ó Show Vamos subindo aí, ó Cara, tem que passar pra lá, galera Será que a gente consegue? Consegue não, cara Consegue não Passa aqui, ó Opa, bati ali Ganhou uma parada ali Caramba, moleque Vambora, vambora Vamos por baixo aqui Opa Tem Já ia falar cardume, mano Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá Desbloqueando A gente consegue abrir mais um mapa, né Cara Desbloqueando novos dragões E o próximo aqui, ó Pega ele Show Pega ele Não vai Não vai atirar bomba no tuba, não Não vai mesmo, né Tá pensando o quê? Que é bagunça? Pega aí A terra deles aí, ó Beleza Coma mais Coma mais Pô, os goblizinhos Não dá sangue, pô Olha lá Cai na bagulha ali, ó Pô Já era, galera Já era Tomei-lhe um tirambaço aqui Vamos Deu ruim, galera Deu ruim aqui Mas vamos que vamos aí Vamos ver Como é que a gente fez aqui Com quanto que a gente evoluiu, né Porque Carinha Vamos esperar aí A gente vê aí, ó 199 de pontos Tá, galera 199 de pontos Beleza Colete aí Vamos ver quanto de ouro aqui, galera Ó Tem um ovo aqui, ó Ó Recompensa 15k de ouro Tá bonito E agora Mais quanto de ouro? Não apareceu ali, ó Não apareceu ali, ó Cadê, ó Ah, tá aqui, ó Beleza Vamos ver quanto que a gente tá de ouro aqui Deixa nos comentários Quanto que é de ouro esse dragão aqui, galera Vocês que já estão mais avançados que o Tuba Cadê? Opa Não quero gastar, não Vou gastar Nem vou nem olhar pra vocês Aqui, ó Quanto é esse dragão aqui, ó Valeu É o M também Ele, né, galera Aí Depois dele que vem o L, ó Aí, caraca Aí vem o L Beleza Cadê? Esse aqui é o XL Esse aqui também XL É, galera Vamos ver aqui, ó Como é que ficou aqui, ó Aqui, ó Tá vendo, ó Pontuação, ó 199 A gente vai conseguir rápido Essa aqui falta pouco, tá? Pra gente atingir Isso aqui menos 15 minutos Não entendi Próxima emissão, hein 3 horas e pouco Pular 20 gemas Agora fiquei na dúvida, galera Fiquei na dúvida dessa parada aqui Vamos voltar aqui Pra gente ver aqui, ó Vamos ver aqui nosso É, aí, aqui Vamos botar jogar aqui Porra, aparece naquele lá É esse aqui, ó Show Eu quero ver aqui, ó Aqui é os ovos, né Aqui não É aqui, ó Vamos lá Volta aqui Beleza Esse aqui, ó, galera Quanto de ouro? 35, cara Porra, mas eu não achei maneiro Olha isso Eu já desbloqueei esse aqui Boladão, cara Esse aqui boladão Desbloqueei Então, galera O vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado aí Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau